Muito bem, a gente volta aí, eu mando um abraço para o Léo Barreto, lá da Fundação Municipal do Esporte, que está acompanhando aí a gente aí. Um abraço também para Luiz Sérgio Brasil, na Rua 13 de Maio, 231, sempre acompanhando o Esporte Total da Terceira Vietv. E o Júlio, que é um fisioterapeuta lá do Fisio Centro, lá na Rua 13 de Maio, também me disse, olha, acompanho sempre. Às vezes não dá para ver um e-mail, mas vejo de noite na hora da reprise. Um abraço grande e obrigado pelo carinho da audiência. Vou conversar com um dos dois goleiros menos vazados do campeonato, que é o Glaucio, que já esteve aqui em outras oportunidades, em outra oportunidade, vocês se lembram bem, mas apareceu um lamparão aí que não deixou passar menos do que ele. Bom, Glaucio, conta para a gente aí, como é que você está vendo essa campanha, a campanha do Roxinha esse ano, você acha que as possibilidades do objetivo principal, que é o acesso, esse objetivo ser alcançado? Com certeza, a nossa trajetória dentro dessa competição aí está sendo muito satisfatória. O trabalho vem sendo muito bem feito, né? Tanto com o Márcio aqui, fora de campo, que não é só dentro de campo. O trabalho tem que ser em conjunto, tanto fora como dentro, para as coisas poderem caminhar direito. E estamos próximos, né? Na semana que vem, temos na quarta e no sábado aí os dois jogos do nosso objetivo principal, que é o acesso. Está perto. Então, vamos forte, sim. Bom, Guilherme, você me diz uma coisa. O Roxinho vai pegar aí, eu acredito que o Nova Cidade, possivelmente o Pérolas Negras e o Queimados, não é isso aí? Porque tem um problema aí com o Maricá, que está na justiça, e a gente conversava aqui em off, e a gente chegava à conclusão de que o Maricá é muito mais estruturado do que o Queimados. Você me dizia que o Sorato, que jogou no Vasco, o artilheiro, é o técnico. E o Carlos Germano é o supervisor. É o supervisor, o Carlos Germano, grande goleiro também do Vasco da Gama. E tem um apoio total lá, inclusive da Prefeitura, da cidade lá, que está bancando o time e tudo mais. Fez uma campanha muito boa também, não é isso mesmo? Agora, o Roxinho está invicto aqui em casa? Está, em casa está. Desde o começo? E não só nessa competição. Já vem do ano passado, do ano retrasado. Em casa, a gente está imbatível ainda. Isso é muito bom, porque, inclusive, traz o respeito dos adversários quando o jogo é aqui. E também tem uma coisa, pela campanha que vocês estão fazendo, que vocês fizeram, na minha opinião, até quando vocês jogam fora, é um time também respeitado. Com certeza. A gente adquiriu o respeito dos nossos adversários aí pelos nossos jogos, pela nossa entrega. Então, tanto em casa como fora, a gente joga da mesma maneira, buscando a vitória. Então, a gente tem um respeito com o adversário e a gente também recebe esse respeito por parte deles. E a tradição, inclusive, do Roxinho, depois que voltou à atividade, quando tinha lá parceiro, quando depois, mesmo depois, é sempre procurar subir de degrau, né? Nunca repetiu e nunca foi rebaixado. É, é verdade. Nas nossas conversas aí, apesar de eu não participar muito intensamente da parte de elenco, né? Minha função é mais diferenciada dentro do processo de direção, mas em todas as conversas que eu tenho com o presidente, a nossa ideia é sempre que uma preparação de um time para o campeonato é vencer, vencer, vencer. É preparar time para ser campeão. Em momento algum, a nossa visão da direção é entrar num time para que fique, ou que pense em ficar no meio da tabela. A gente entra para ganhar sempre e eu acho que é uma obrigação com o nosso torcedor de acompanhar o nosso clube sabendo que a nossa postura é sempre essa. Sempre buscar ou ser o campeão ou estar ali na beirada para poder passar e, graças a Deus, tem sido de muito sucesso essa postura. Sucesso. Glaucio, me diz uma coisa. Você, cara, que o goleiro tem aquela posição sempre... Ingrata, né? Ingrata, né? Teve um jogo ontem lá em Milópolis, esse jogo que foi realizado ontem contra Nova Cidade e eu lia sobre a matéria e tudo mais e você confirmava que o Roxinho teve a oportunidade de sair com a vitória lá, né? Pressionou muito mais do que o adversário. Com certeza. Até porque eles buscaram no primeiro tempo, no começo do jogo, o gol. Mas por eles terem a vantagem do empate, eles se defenderam muito mais. E, principalmente, no segundo tempo, foi um jogo de ataque contra a defesa. Só deu a gente. Mas é aquele jogo que, se está rolando até hoje, a bola não tinha entrado. Aquele jogo que acontece de tudo, mas a bola não entra. Bate no atráfico. Passar por trás do goleiro. Ontem foi assim. Pois é. Agora, o Roxinho hoje, com o comando de Branco, que está lá com vocês desde o começo da temporada, você vê que o Roxinho hoje tem um elenco. Se tiver um jogador com problema, tem um substituto à altura. Não, com certeza. Isso daí é até o que o Branco fala. A gente não deve lamentar a ausência. Quando a gente perde um atleta, lesão ou cartão, a gente tem que incentivar a presença daqueles que estão chegando. E isso é prova ao longo do campeonato. Alguns jogadores fora, por lesão, por cartão, e outros deram conta do recado. Prova disso é que a gente está na semifinal geral, fomos campeões no primeiro turno. Então, o elenco nosso é fortíssimo. Fortíssimo. Bom, passando para a Série B1. Vamos falar nessa hipótese, porque é uma hipótese que, na minha opinião, tem aí 90%, 80% de chance de subir para a Série B1 no próximo ano. Então, evidentemente, o que eu fico muito feliz e muito satisfeito é que eu vejo lá no Parque da Poldina um grupo muito, vamos dizer, é um grupo restrito de dirigentes, de vocês, todos com o mesmo objetivo. Não há, hoje em dia, não há vaidade por parte de ninguém, não é verdade? E, geralmente, por exemplo, próxima temporada, evidentemente que, eu tenho certeza, vai começar a ser trabalhada, projetada com bastante antecedência, não é verdade? Eu creio que pelo clima, pelo ambiente que tem lá, eu acho que praticamente ninguém vai querer sair, vai querer continuar, não é verdade? Porque, muitas vezes, também o jogador, às vezes, tem uma proposta, o cara vai, não sei para onde, chega lá, fica sem receber três, quatro meses, não é verdade? Aí, acaba pegando um passe livre para poder vir embora. Realmente, é muito complicado. Eu acho que uma diretoria, uma de Marcinho, o pessoal lá, vocês lá, todos juntos, não é uma diretoria grande, mas é uma diretoria muito compacta, não é verdade? Harmônica, né? Exatamente, muito harmônica, e isso reflete, não só na comissão técnica, reflete no time de futebol, que confia, amigo. Não é verdade? A pessoa tem, realmente, que confiar. Graucinho, para a gente não sair fora do corpo, quantos gols você ia levar esse ano, no campeonato? Na B2, sete. Sete gols. Só sete gols? Só sete gols. E tem um cara que levou menos ainda? Sim, sim, ele levou cinco, seis, se eu não me engano, acho que cinco. É da onde, é? Do Maricá, o Júlio. Do Maricá, graças a Deus, está foda o Maricá. E esse cara não vai ser mais problema, a gente espera isso. Bom, a gente torce, realmente, agora no final de semana, no feriado, vai ter algum treinamento? Vai. Vai, tranquilo, né? Com certeza, não pode parar, estamos próximos ao nosso objetivo, agora intensificar para conquistar esse acesso aí. E depois, então, gozar sério, né? É isso daí, descansar um pouco, a gente merece. Mas, muito obrigado, né, Maricá, por você ter vindo. Obrigado a você. Um abraço muito grande, Graucinho, a gente espera que vocês consigam, porque a vitória, a vitória do Rochinho, a vitória do Campos Atlético Associação, é a vitória do futebol de Campos, afinal de contas, é o time que tem o nome da cidade. Sim. Não é verdade? É verdade. Gente, obrigado aí pelo carinho da audiência, um abraço forte, amanhã é feriado, né? Mas, segunda-feira, a gente vai estar de volta aqui, eu sigo em Ligueiro com a gente. Um abraço, bom final de semana, tchau. 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 Tchau.